Para mim está sendo uma experiência linda É a minha primeira vez tendo essa oportunidade de trabalhar com o audiovisual E o Carlinhos me deu essa oportunidade de fazer parte do Éramos 6, um clássico E para mim está sendo uma novidade, está sendo um desafio muito grande Me sinto muito feliz e grato de poder estar fazendo isso Hoje eu vivo um sonho, eu sempre quis fazer alguma coisa, um filme Ou trabalhar com a TV Globo aqui no Brasil E tudo que eu vim almejando há um tempo atrás Hoje eu estou vivendo o sonho de poder trabalhar com essa equipe maravilhosa E é só felicidade O Lúcio é uma pessoa ética Ele é uma pessoa aberta, é um livro aberto Qualquer um que coloca os olhos no Lúcio sabe exatamente quem ele é Porque ele é uma pessoa muito verdadeira Uma pessoa honesta Na infância ele sempre... A mãe, Dona Genu, sempre colocou ele na rédea Sempre deixou ele dentro de casa, não deixava muito ele sair E ele se sentia muito preso E agora eu tenho assistido muito Estudado muito a história do Brasil Desde os anos 20 até os anos 40 E eu venho assistindo muito filmes também De advogados falando, políticos falando e dando a sua palavra E eu tenho me inspirado um pouco nisso Então, meu primeiro contato com o Carlinhos foi antes do Carnaval Ele me deu essa oportunidade de fazer o teste aqui na Globo E eu vim fazer o teste Eu conheci ele, conheci toda a equipe de direção E eles viram que eu tive potencial para trabalhar nessa equipe E fizemos um workshop com o Carnaval Que foi lindo Eu encontrei todo o elenco E ficamos um mês trabalhando na preparação E é isso A preparação começou depois do Carnaval Ficamos um mês trabalhando no galpão Que fica ali nos fundos do Projac E foi lindo Foi uma experiência de muita sensibilidade De muito afeto Galera muito, muito especial Todo mundo, muita gente boa E foi maravilhoso poder trabalhar com eles E agora a gente está na preparação dos personagens E vai se acabar agora nessa semana Trabalhar como ator é um sonho meu desde pequeno E agora que eu estou vivendo esse sonho Eu pretendo estudar mais e buscar mais Pretendo viajar lá para fora e buscar cursos para me aprimorar mais E eu pretendo continuar também fazendo os dois A moda e trabalhar com a arte cênica E que a moda também é uma paixão minha E eu me sinto muito feliz de poder trabalhar E descobrir o mundo, viajar E eu pretendo fazer os dois Se for possível